Fala, galerinha do canal! Tudo bem com vocês, meus amores? Gente, o vídeo de hoje é do lixo ao luxo com uma pessoa que vocês amam aqui nesse canal que é a minha amiga Dary Marks. Gente, vocês tem noção? A cara da Dary parece que tava passada no asfalto tava o ó do barogodó, tava lixeira mesmo, querida. Só que daí, né, com as minhas mãozinhas assim, eu deixei a Dary com cara de red carpet, minha filha. Sabe quando a Annie Hathaway, a gente ali, bintinho, vem assim no red carpet? A Dary ficou desse jeito, vocês vão ver que tá babado, tá? Só que antes, você vai fazer o quê? Você vai seguir a Dary, que é arroba Dary Marks com dois E's lá no Instagram. E também tem vídeo meu no canal dela, então a gente vai deixar o link aqui pra vocês assistirem e vai ser babado. Então tá curiosa, meus amores? Vem que vai ser babado. E vocês sempre pediram esse vídeo aqui no canal que galma, que cliente, galma, não sei o que, não sei o que. E eu maquei a Dary, gente, vocês tem noção disso? Tá muito babado. Então, vamos lá, bora! Bom, gente, olha só, Dary está a cara da lixeira, né, gente? Tá um modo, bora, eu adoro, nós vamos começar a deixar ela bonita. Eu já fiz aqui essa parte da sobrancelha, tá? Então agora eu vou fazer o outro ladinho, eu vou usar a paletinha da Ruby Rose, gente. Eu amo essa paleta. A Dary já tem, gente, micro pigmentação na sobrancelha dela, então eu vou só acompanhar o design que ela já tem, tá? Com a corzinha mais escura do meio pro final da sobrancelha, então a gente vai só preenchendo e dando uma esfumadinha. Gente, se eu ficar afundando no vídeo, me perdoem, mas é porque como tá meio frio, com o pai, né, amiga? A gente ficou guipada, né? Foi engraçado, amor. É, e daí eu vou pegar a segunda sombrinha aqui, mais marronzinha. Eu não consigo ficar séria, hein? Não, mas é pra mim mesmo, gente. E agora eu vou preencher a sobrancelha dela do início para o meio com a sombrinha mais clara, tá? Então eu apliquei a sombra, vou trocar de pincel, pegar um kabukizinho assim, ó. E daí eu venho com a palhetinha da Max Love, de corretivos, e eu vou usar a cor mais salmão primeiro aqui, em toda a pálpebra dela, pra gente dar uma neutralizada na olheira, né, gente? E aí também tem umas leves manchinhas no rosto, bem leves. Melasma. É, um melasmazinho básico. E também mexe os avermelhados. Sim, e a gente vai neutralizar com esse mesmo tom, mais de coralzinho, assim, ó. E já vamos colocando aqui, pra neutralizar essas manchinhas dela. Quanto, amores, vamos começar agora, ó, os olhos da Dai, eu vou usar essa palhetinha aqui da Belle Angel, né, natural beauty, tá, gente? E eu vou começar com esse tom de marronzinho, ó, mais puxado pro café com leite, tá? Bem sazinha de esfumar, vira um pouquinho aqui, Dai, ó, eu vou aplicar essa sombra toda aqui, ó, pra gente fazer um côncavo bem bonito, bem marronzinho, bem chocolate. Tá, gente? Então vamos lá, só esfumar, fazendo movimentos circulares, bem bonitinho. Com o mesmo pincel, gente, eu vou usar agora uma segunda sombra, que é essa daqui, ó, que é um café mais escuro. E vou dar uma pressionada aqui, nessa parte do côncavo dela, sentido o canto externo do olho, tá? Só pra gente aprofundar mais este olho aqui, tá? Vou fazer uma pálpebra da luz na Dai também. Essa mesma cor aqui, eu trago ela um pouquinho pra parte aqui interna, tá? Criando também um marronzinho aqui mais intenso pra pálpebra da luz poder destacar, tá, gente? Então eu fiz, coloquei ele aqui e depositei ele aqui, tá? O que nós vamos fazer agora? Pegar o corretivo, eu vou usar a paletinha da Belly Angel, tá, gente? E daí eu vou usar um pincel de precisão, e daí eu venho com essa paletinha, pego o corretivo branco, o branco, tá? E aplico este corretivo aqui em toda a pálpebra central da Dai, tá? Ó, aplico. Isso aqui é o grande segredo da make pra ficar bem bonita a pálpebra da luz, tá, gente? E daí eu só dou uma esfumadinha com o dedo mesmo, pra fazer o recorte, deixar ele uma esfumadinha bem simples, não tem muito segredo. E agora eu vou usar a mesma paleta, tá, gente? E eu vou usar um tom mais dourado pra gente fazer essa pálpebra da luz, tá? Vou usar este tom aqui mais dourado, e misturar ele com um pouquinho do bronzer, e aplicar aqui no centro, onde a gente fez essa parte do corretivo. Eu aplico primeiro com o pincel, só pra mim marcar a posição da sombra, depois eu venho com o dedo, pego as duas cores, misturo, e daí eu aplico essa cor com o dedo pra a gente se ficar mais, ela vai ficar mais bonita, mais babadeira. Vocês vão ver depois como que vai ficar linda, gente. Vai ficar maravilhosa. Vamos, meus amores, agora eu vou usar a paletinha preta, tá? É, a paletinha preta não, a corzinha preta, pra gente deixar esse olho um pouquinho mais dramático. Então eu vou vir aqui, ó, vou pegar, levantar bem a pálpebra dela, vou vir com ele aqui, ó, no meinho, assim, trazendo pro cantinho, tá? Só pra gente fazer um esfumadinho bem bonito, tipo, bem... Deixar esse olho mais dramático. E é só você esfumar tudo isso, tá? Pronto, meus amores, terminei o olho da Dai, agora nós vamos começar a pele, gente. Eu vou usar o Serum da Ruby Rose, tá? E esse Serum, gente, é muito bom, porque ele dá uma boa hidratada na pele. Então eu vou aplicar aqui, ó, nos pontos principais da Dai, aqui no rosto. E depois eu vou espalhar esse olhinho com o pincelzinho Kabuki Base Kim, tá? Então a gente espalha este óleo, Serum, em todo o rosto, cada uma hidratada. E depois a gente deixa ele secar e aplica a base. A base vai assentar mais, vai ficar bem mais gostosa de aplicar, bem babado. Bom, meus amores, depois do olhinho, agora eu vou aplicar a base. A base que eu vou usar na Dai é a base da Ruby Rose, a L4, com o pincel Kabuki, tá? Então vamos lá, eu vou aplicar a base direto no pincel, gente. E vou aplicar no rosto da Dai. Vocês podem ver que ela tem um fundo bem amarelado. E essa base, gente, é a base que eu uso no meu tom de pele. Vocês podem ver que a Dai tem um tom de pele, um tom, acho que, um pouco a mais que o meu. E esse tom de base funciona pra nós dois. Então olhem só, tá vendo? Eu vou aplicando assim a base, dando batidinhas com o pincel, espalhando lá no rosto. E ela já vai assentando. Aí com o restinho você vem descendo pro pescoço, ó. Bom, gente, agora eu vou usar o corretivo. Vocês vão falar, meu Deus, corretivo claríssimo esse da Louis Ansel. Realmente, ele é claro, mas eu vou fazer a parte de iluminação do rosto da Dai. Depois nós vamos selar. Então, essa maquiagem tem que aparecer. Então eu vou usar o corretivo 01 da Louis Ansel. Mesmo que eu usei na Gabi, gente. Olha pra vocês verem como que dá pra vocês adaptar bem os produtos. Porque eles vão aceitando na pele. Às vezes ele dá uma leve oxidada, então não tem problema. Então eu vou fazer aquele triângulozinho no rosto da Dai aqui, ó. Bem babado. Topo do nariz. Teta, não franzo. Deixa normal, Liga. Hum, mania de franzir, né? É, gente, não façam isso na hora de make, porque senão vocês marcam a maquiagem todinha. Então eu fiz esses pontos aqui de luz e agora nós vamos espalhar com o pincel. E, gente, eu tô amando esse pincel da Belly Angel. Eu acho que ele é ótimo pra espalhar, porque ele tem firmeza na hora que você vai espalhar. Eu adoro muito ele. Muito mara, tá? Então... E ele é bem macio. Bem macio. Gosto bastante. Vou usar agora o pó da Belly Angel, só que eu vou usar dois pós que eu uso, tá? Esse aqui da Belly Angel, ele é mais branquinho, então eu vou usar ele aonde eu usei o corretivo. Vou fazer tipo uma caminha pra selar bem que esse corretivo, tá? Então eu vou aplicar ele todo aqui, ó. Na testa também, onde eu usei. Um pouquinho no nariz, aqui perto da boca e no queixo. E vou trazer também aqui um pouquinho pra marcar, deixar o rosto da Day um pouco mais marcado na hora de aplicar o contorno, tá, gente? Então eu venho deixando ele aqui pra deixar mais marcado. Bom, gente, agora eu vou pegar esse pop e uns lousos da Mahave e vou fazer a mesma coisa por cima do da Belly Angel. Então eu venho e aplico ele aqui por cima do da Belly Angel pra deixar bem seladinha essa pele, gente. Essa esponjinha é qual? Essa aqui é da Miss Rose. Tá molhada ou não? Não, tá seca. Quando eu vou fazer contorno em pó eu não molho, eu deixo ela seca. Eu também gosto bastante de usar esponja seca. Aí se eu fizer ela líquida, aí eu uso... Ela molhada. Ela molhada. É uma molhada. Bom, agora pra selar o rosto todo da Day eu vou usar esse pó aqui da Trac, tá? Eu nem amo, né, gente? Olha isso. Gente, esse pó da Trac tem qualidade, assim, muito maravilhosa. E esse aqui é o HD Ultra Fino, tá? E a cor dele é a Medium. Então vamos lá aplicar agora no rosto todo da Day pra selar todo o nosso make, tá, gente? E ele também tem um fundo bem amarelado, bem parecido com a L4 da Ruby Rose, viu, gente? Bom, gente, apliquei o pó agora na hora do blush. Eu vou usar esse aqui da Miss Lari. Ele é o blush Coral, na cor 02. Ele é muito pigmentado. Tem que ter cuidado, viu, gente? Dá até pra usar aquele som. Então eu bato o pincel, tiro o excesso no braço e daí eu venho e aplico no rosto, tá? Olha, gente, só de tocar, olha isso, como ele pigmenta muito. Aí eu volto com o pincel de pó, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente pode deixar a Day assim, né? E venho e dou uma esfumadinha. Eu acho que o blush tem que ficar o mais natural possível que você deixar. Ele vai ficar bonito. Então eu apliquei aqui o blush. Ó. E agora a gente vai fazer um leve contorno com um bronzer da Uxas. Ó, esse aqui, tá vendo? Bronzer da Uxas. E a gente vai contornar a pele da Day pra deixar ela bem bronze, bem quente, tipo, bem pele. Você tá no inverno, minha amiga, mas você pode deixar sua pele, tipo, verão, entendeu? Eu adoro fazer isso. Eu acho que na foto fica muito mara. Eu gosto muito de usar esses tons mais bronzes, mais tenrosos. Acho que fica lindo. Então a gente contorna aqui, ó, o pescocinho, né? Vai deixar mais fino. A papada. Aqui, ó, as têmporas pra afinar o rosto. Traz pra raiz do cabelo. Já pega aqui um pouco do nariz. O nariz também eu adoro contornar. E a gente desce esse bronzer também pro pescoço, viu, gente? Bom, depois disso feito, o que eu vou fazer, gente? Eu vou aplicar a máscara de cílios na Day, colocar os cílios postiços, aplicar o batom e depois a gente finaliza com o iluminador pra vocês verem como que vai ficar, tá? Meus amores, coloquei os cílios na Day. Gente, o batom que eu apliquei na Day é esse daqui da Ruby Rose. Olha só que lindo esse batom. Ele é o 182, tá? Só que ele não ficou, tipo, muito do tom porque eu apliquei um gloss por cima. Porque, gente, gloss é minha marca registrada, né? Vocês sabem que eu amo. Então agora nós vamos aplicar o iluminador. Esse aqui que eu vou usar é da Otter Girl. Gente, eu já tenho esse aqui há uns 4 anos e ele não termina. Eu vou ter netos e ele ainda vai existir. Então vamos lá. Né, meninas? Eu vou aplicar aqui, ó. Vira que dá e eu vou aplicar ele aqui, ó. Ele é o iluminador mais bronzer, assim, sabe? Mais, tipo, puxado pro ouro velho, assim, sabe? Eu gosto muito dele. Eu acho que ele fica lindo na foto. Então a gente vai aplicar nas têmporas dela aqui da Daipa. Fica bem bonita. Vamos aplicar aqui no nariz, né? Pra dar aquela molhadinha básica. E um pouquinho no queixo. E aqui também perto do batom. Toda iluminada. E eu não vi a make, hein, gurias? A Daipa ainda não viu. Então é isso, meus amores. Agora a gente vai finalizar aqui o cabelo da Daipa. Ela vai ver a make e mostrar de pertinho pra vocês. Vamos, meus amores! Terminei a maquiagem da Daipa, gente. Agora ela vai se ver no espelho. Agora ela tá luxo, querida. Ela tá poder, ela tá com a muro. Ela tá sedução. Ela tá lá, chamada a la red carpet, meu amor. Então, miga, que tá no espelho da magia. Que luxo, né? Que luxo. Pode se ver. Uh, gurias! Que isso? Olha isso! Miga, você ficou a cara da riqueza. Tá bonitona, hein? Lindo! Olha esse olho. Nós já vamos dar foco aqui pra vocês. Nossa, é do lixo ao luxo. Olha o cabelo, gente. Você viu que babado? Só botar o vestido, querida, e de ir lá no red carpet. Agora, miga, eu vou usar aquele close basiquinho, né? Deixa eu virar aqui a tela para mim. Vamos lá, olha lá, Dai. Pode fazer aquelas bocas, miga. Olha como ela ficou linda, meus amores. Olha isso! Dai, você ficou com uns 10, 5 anos mais nova, hein, fia? Uhul! Adoro! Vem agora aqui mais perto. Não, deixa que eu dou foco. Isso, assim, bem linda. Isso, vira de lado, miga. Isso, fechou. Olho! Olha, gente, que maravilhosa que a Dai ficou! Amei! Deixa eu puxar só esse cabelinho aqui, ó. Amei! E vai ter vídeo meu com a Dai também lá no canal dela, tá, gente? E, ó, se vocês gostaram dessa maquiagem, comenta muito, 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 muito aí pra mim, porque a gente merece, né, Dai? Isso aí, filha. Porque vocês queriam tanto vídeo desse, daí eu fiz logo dois, né, pra compensar a falta aí dos vídeos de maquiagem, maquiando cliente que vocês queriam. E aí, se gostou do make, da favorita aí, gente, comenta muito, 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 se tiver muito like, a gente vai revocar mais amigas, né, Dai? Isso aí, a gente vai... E a Dai vai me revocar também, se vocês quiserem. Também. Né? Então é isso, meus amores, um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo, Dai aquele beijinho na tela. Tchau!